Já faz mais de um mês que eu não sei o que é sofrer Dois meses que por amor eu parei de beber Ela chegou mudando tudo onde a outra errou Ela acertou tudo Ela tem as manhãs de amar, sensata até na hora de brigar Final de semana ela bebe comigo, começa nascer só para domingo Ela tem as manhãs de amar, sensata até na hora de brigar Parece clichê mas ela é isso tudo Eu sou, não sou o mais feliz do mundo Prende o cabelo daquele sorriso e vira um short Com certeza eu sou um cara de sorte E ela chegou mudando tudo onde a outra errou Ela acertou tudo Ela tem as manhãs de amar, sensata até na hora de brigar Final de semana ela bebe comigo, começa nascer só para domingo Ela tem as manhãs de amar, sensata até na hora de brigar Parece clichê mas ela é isso tudo Eu sou, não sou o mais feliz do mundo Ela tem as manhãs de amar, sensata até na hora de brigar Final de semana ela bebe comigo, começa nascer só para domingo Ela tem as manhãs de amar, sensata até na hora de brigar Parece clichê mas ela é isso tudo Eu sou, não sou o mais feliz do mundo Prende o cabelo daquele sorriso e vira um short Com certeza eu sou um cara de sorte Prende o cabelo daquele sorriso e vira um short Com certeza eu sou um cara de sorte Sou tudo você viu bebê Obrigado